Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim como eu havia dito lá no vlog Então eu vim mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei Assim que eu terminei de gravar a parte 2 Até o momento do meu casamento Nesse vídeo eu resolvi não separar por categoria assim como eu fiz nos outros Então eu vou mostrando de maneira aleatória mesmo Eu ganhei esse caminho de mesa lindíssimo Que ele é todo bordado à mão Foi presente de uma pessoa muito especial Música Ele é muito, muito, muito lindo E ele é grande E também ganhei esse azul Que também foi bordado à mão Mas o modelinho dele é diferente E ele é um pouco menor Ele mistura torres de azuis Que eu nem preciso dizer que eu amo, né Eu ganhei esse conjunto de banheiro lindíssimo Ele é da marca Shopping Decorações Eu amei porque ele é bem felpudinho assim, ó É muito, muito fofo Ele tem 3 peças Eu ganhei 2 panos de prato Que eles são atualhados Eu adoro o pano de prato atualhado Pra mim são os ideais Porque pra secar a louça Eles são perfeitos Porque eles absorvem mesmo a água Esse daqui é de uvinha, assim E eu também ganhei esse aqui Que são de joaninhas Eu achei muito fofinho, olha só Também tem esse detalhezinho aqui em cima E no da uvinha também Eu também ganhei esse conjunto de jogo americano Da marca Placimat E eles vieram assim, lindíssimos Tudo enroladinho E tem um monte aqui que eu já abri Então eu vou mostrar pra vocês Que ele é assim Fica muito lindo quando você arruma a mesa Eu amei Lá nos outros vídeos anteriores Eu falei que de repratária Eu havia ganhado 7 E aí eu ganhei mais essa daqui Que também é diferente de todas as outras Que eu havia ganhado Então agora eu estou com 8 E ela também é da marca Nadie Assim como a maioria desse que eu ganhei Eu ganhei essa vasilha aqui linda Da Sandremo Ela é muito legal Ela é muito linda Eu amei a cor dela em rosinha E ela é muito legal Porque dentro vem uma divisorazinha Então eu acho que serve Pra colocar presunto e mussarela, sabe? Olha só Fica muito lindo e muito organizado Eu ganhei isso aqui Que eu não sei o nome Aqueles negocinhos de pegar Tipo batata frita, tequitos Essas coisas que você feita no óleo Mas eu não sei o nome dele Mas é muito útil Eu gostei bastante Eu ganhei também esse galheteiro Muito útil pra cozinha Vem esses 3 potinhos de vidro Um é pra você colocar o sal O outro é pra você colocar o azeite E o outro é pra você colocar palitinhos Eu gostei bastante Principalmente por ser mistura de vidro com inox Eu adoro essa mistura Eu acho que fica uma coisa muito sofisticada Muito bonita E eu amo coisa inox, né? Porque brilha muito Eu também ganhei essas duas peneirinhas Que eu achei super fofa E eu amei o tamanho delas Não são grandes São pequenininhas E são bem úteis Gente, eu acabei ganhando mais frigideiras Então agora no total eu tenho 7 frigideiras Eu não sei pra onde que eu vou Com tanta frigideira Mas eu amei Esse joguinho aqui que eu ganhei Também é da Tramontina Eu gostei porque é preto Eu havia ganhado coloridos Eu ainda não tinha ganhado nada preto De panela Então eu ganhei esse conjunto aqui E eu amei Veio a menorzinha E a pretinha Que na verdade é um conjunto igual Aquele conjunto vinho Que eu havia ganhado E também ganhei esse aqui Ele também é da Tramontina Só que ele vem com a espátulazinha lilás Da cor da frigideira Eu amei Eu achei muito, muito fofinho E essas espátulas de silicone São muito, muito legais pra cozinha E eu amei a cor dela Porque como eu já havia dito em outros vídeos Eu amo ganhar coisinhas coloridas Eu ganhei outro conjunto pra arroz Contando com esse daqui Agora são três Ele tá fechadinho Eu ainda nem abri Eu vou abrir agora Eu gostei de ter ganhado Esse conjuntinho aqui Porque apesar de também Ser conjunto pra arroz Ele é diferente Ele tem um modelinho diferente Dos outros dois que eu ganhei Só que também não ficou igual Porque os outros dois que eu ganhei Uma é menor E o outro é maior E agora esse aqui É de um modelo diferente Eu achei muito lindo Eu ganhei mais esse conjunto de copos Ele não é tão grande E também não é tão pequeno Porque ele é gordinho Eu achei muito fofo Ele é da marca Dia a Dia Também ganhei mais esse conjunto de copos Esse é bem grandão Eu gostei muito dele E ele é da marca Nadir Eu ganhei esse conjunto de banheiro Ele também é bem fracudão Também tem três peças Eu gostei dele É diferente Tem uma estampa bem diferente Também ganhei esse outro conjunto de lençol Da Santista Eu amei Ele também é floral E eu gostei bastante da concha E muito delicado Eu ganhei esse conjunto de pratos Ele é pra seis pessoas Eu gostei muito pelo fato de ser branco Eu ganhei uns quadrados pretos E amei E agora eu ganhei esses redondinhos brancos Eu tô apaixonada por ele Eu achei muito lindo No vídeo da segunda parte Eu mostrei uma sanduicheira que eu ganhei E depois que eu terminei a gravação Eu ganhei outra Essa daqui é da Britânia A outra que eu ganhei foi da Unbox E eu vou ficar com as duas A diferença é que a outra é toda pretinha E essa daqui tem esse detalhe inox Que eu achei lindíssimo Eu achei muito linda E além de serem de marcas diferentes Essa daqui é um pouco maior Do que a outra que eu ganhei da Unbox Eu ganhei essa batedeira Da Arnold Ela é muito linda Muito grande E é preta Do jeito que eu queria E o que eu achei incrível nela É que ela vem com dois potezinhos desse aqui De tamanhos diferentes Esse aqui é um pouco menor E esse aqui é um pouco maior Aí vem com isso aqui de base E ela é assim Ela não é pesada não E eu gostei muito dela Muito mesmo Ela é muito linda É exatamente do jeito que eu gostei E eu achei incrível esse aqui Então eu amei muito E com certeza eu vou usar bastante Eu ganhei essa panela elétrica de arroz Da marca Britânia Eu ficava olhando ela nas lojas Mas eu não pensava em comprar Porque eu não sei mexer Ela é muito bonita e é preta Eu gostei muito de ter ganhado a preta Porque eu já vi nas lojas Que tem da branca também Mas eu sempre achei a preta Muito mais bonita E a pessoa não sabia disso E me deu da preta Então eu amei e ganhei da preta Ela vem com duas opções aqui Uma pra cozinhar E uma pra aquecer Eu ainda não liguei ela E ainda não sei mexer Mas ela vem com isso aqui Com isso Um copinho medidor A tomada E aí Vem com isso aqui Que você pode medir aqui Eu acho que deve ser muito fácil Fazer arroz nessa panela Eu tô doida pra experimentar Porque eu não amo Eu amei ganhar E eu tô doida pra experimentar Eu ganhei esse espremedor aqui Também da Arno Eu achei ele incrível Eu tô apaixonada por esse Ele é muito pesadão E também é preto E ele é assim E é lindíssimo 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 Eu juro que Eu não imaginava Que ia ganhar um espremedor Assim tão lindo Confesso que também dá pena de usar Eu tô apaixonada por ele Ele é bastante pesado mesmo E é muito lindo Ele é bem grandinho E muito sofisticado Eu amei isso aqui Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado O link do blog Tá na descrição dos vídeos E clicando aqui Você vai assistir o último vídeo do canal Pra você se inscrever no meu canal Clique no link que está aparecendo aqui Um beijo E fiquem com Deus E aí E aí E aí Obrigado.